Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Eletrônica Fácil, a família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, muito conhecimento na área de eletroeletrônica. E hoje eu vim passar aqui mais um conhecimento top, muito importante, que todos vocês, meus queridos alunos, família, precisam saber para serem faixas pretas no mundo da eletroeletrônica. São as famosas entradas analógicas, qual que é a definição de um sinal analógico, você sabe galera? Sim ou não? Se sim ou se não, fica até o final desse vídeo que você vai ter mais um conhecimento espetacular. Beleza? Vamos nessa! Meus queridos, aproveita essa dica, tá? E outra coisa, deixa eu te falar, se você quiser fazer um curso show de bola, completo, no mundo da eletroeletrônica, com a ajuda de um professor que está preocupado com o seu conhecimento, conheça o nosso curso de eletroeletrônica fácil, que os links estão aqui na descrição do vídeo. Bem, vamos lá! Estão vindo aqui, pessoal, ó, entradas, você já aprendeu comigo, os vídeos estão aqui na descrição do vídeo, aqui nos cards também. Entradas digitais, foi o nosso último vídeo, inclusive postamos ontem, tá? E as entradas analógicas, olha só que bacana! As entradas analógicas são aquelas que a gente precisa definir hoje. E a sua definição, anota aí, pega o caderninho, anota aqui nos comentários pra você não esquecer, já deixa o like, tá? Entradas analógicas são aquelas entradas que vão enviar um sinal pro microcontrolador, representando inúmeros valores de amplitude no decorrer do tempo. Então anota aí! Um sinal analógico é aquele que pode ter inúmeros valores de amplitude no passar do tempo, tá bom? Então, por exemplo, a minha voz aqui, pessoal, olha só, os sinais de voz são sinais tipicamente analógicos, talvez um dos melhores exemplos. Por quê? Porque em determinado momento, estou falando um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e aí essa amplitude sonora da voz caracteriza um sinal analógico. Por quê? Porque a voz é um sinal que tem inúmeros valores de amplitude no decorrer do tempo, tá? Então a voz, por si só, de forma original, é um sinal analógico, tá bom? Se você já entendeu, deixa aqui nos comentários pra mim mais exemplos do... Pô, você pensou em outro sinal analógico? Coloca aí, tá bom? Vamos gerar engajamento, vamos melhorar o conhecimento de todo mundo que está assistindo esse vídeo, tá? Mais exemplos aqui, ó. Termicamente falando, olha só que louco, né? Por exemplo, estamos aqui em São Paulo, estado de São Paulo, temperatura aí. Então o dia normal, por exemplo, lá, é de manhãzinha, seus 12, 13 graus, 15, depois 20, 25, tá um dia aí que não é um verão extremo, né? Depois vai abaixando, né? De acordo com o tempo, meio-dia eu pico o máximo, meia-noite lá, lá madrugada pico o mínimo. Então a gente tem uma oscilação térmica no decorrer do tempo, e que a temperatura pode assumir diversos valores, né, pessoal? Então a temperatura é mais um exemplo de sinal analógico, tá? Agora veja, esse gráfico não é padrão, por quê? Porque no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, lá onde mora meu querido amigo Raul Azevedo, né, você tem um gráfico totalmente diferente, por quê? Porque acordou, por exemplo, menos 2, menos 1, né? Ele já falou pra mim que chegou a ficar quase menos 10 lá na época de frio, né? Chega a nevar, é a coisa mais linda do mundo, aquela neve, né? É bonito do mundo pra nós, pra eles lá que estão lá naquele frio, acho que não é tanto, mas tudo bem. Ó, então a temperatura é um sinal analógico. Bem, um sinal de umidade relativa do ar. Então, por exemplo, você tá aqui num ambiente, né, que tem um ar condicionado e tal, mas se você vai num ambiente que tá cheio de árvores, que tem lá um rio, né, ou que tem uma umidade mais elevada, ou se choveu, ou se não choveu, o que que acontece? A umidade é algo que pode variar no decorrer do tempo, estação do ano também, se choveu ou não. Então, a umidade relativa do ar, inclusive do solo também, né? Então, olha só a aplicação na agricultura. Se você pegar um sensor de solo, colocar lá no chão, tá? Você faz uma irrigação, deixa um tempo lá. A umidade do solo também vai variar com inúmeros valores de amplitude no decorrer do tempo, tá? Então, isso é o que caracteriza um sinal analógico, tá bom? Se fez sentido, coloque nos comentários, hashtag aprendiprofessor, tá bom? Bem, no nosso microcontrolador, as entradas analógicas podem, basicamente, assumir inúmeros tipos de dispositivos, né? Então, veja, um LDR. O que é um LDR? É um resistor que depende de luz. O LDR é um dispositivo que, lá, junto com o resistor, se faz um divisor de tensão, e, de acordo com a luz, quanto mais luz, menos resistência, quanto menos luz, mais resistência. E, aí, ele vai mandando essa variação de resistência e a variação de tensão pra cá, representando o sinal analógico. Então, o meu controlador vai poder capturar esse sinal no pino analógico. Por exemplo, lá, o Arduino, A0, A1, A2, tá? E assim, sucessivamente, tá bom? O sensor de temperatura, um LM35, que é um sensor de temperatura que, a cada grau Celsius, ele manda 10 milivolts de tensão. Então, 1 grau Celsius, 10 milivolts. 10 graus Celsius, 100 milivolts. 100 graus Celsius, 1 volt. E assim, sucessivamente. Variação térmica de amplitude e variação de amplitude de tensão, respondendo esse sinal, vindo aqui pro meu controlador fazer esse tratamento, tá? Entre muitas outras aplicações, tá, pessoal? A gente poderia citar inúmeras, né? Posso tratar direto o sinal de voz? Posso? Um pouco complexo? É, tem que ter um poder alto de processamento? Tem, mas dá pra fazer. E cada algoritmo, cada lógica, cada firmware que você gravar dentro do microcontrolador, com o seu hardware, fazendo essa interação, você consegue tratar o sinal analógico, tomar as decisões cabíveis pra fazer o controle do seu processo com sucesso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, galera, onde a gente falou das entradas dos sinais analógicos, junto aos microcontroladores, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, pra que juntos possam chegar a 100 mil inscritos na família Eletrônica Fácil, porque juntos sempre seremos mais fortes e fazemos a diferença na educação do nosso Brasil, tá bom, pessoal? Contem comigo, professor Rodolfo, sempre. Se quiser, você vai ser um faixa preta no mundo da eletroeletrônica. Acesse o nosso curso de Eletrônica Fácil aqui, e é claro, é o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Tudo de bom e até já! Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet.